Beleza, sou o Tony, mais um salto duplo aqui, meu passageiro agora é o Edgar, vamos ver onde é que tá esse cara, Edgar, Edgar, é você ou o Edgar, né? Edgar, muito prazer, Tony, beleza? Vamos fazer esse salto, e quem foi essa ideia de fazer esse salto aí? Qual o nome dele? Marcelo Ô Marcelo, a ideia foi sua, cara? Eu Pô, legal, você teve a ideia, mas você vai, vai junto, né, cara? Isso aqui é importante, então beleza, vamos fazer esse salto maravilhoso aí, dia lindo, boituva, skydive, queda livre, você, tudo a ver. Valeu, brother! Valeu, brother! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Grande garota Edgar Vem pra cá Fazer um salto com a gente Que é da Liga aí Tudo a ver Valeu cara Parabéns a você Bem-vindo ao mundo Skydive Valeu Valeu Só que aqui Só que aqui Só que aqui